Maringá FM, quarenta anos. É com muita gratidão que a gente comemora essa data. Muito mais que liderar a audiência no rádio e ser referência nacional de inovação entre as emissoras brasileiras, a Maringá FM impactou sócio, econômica e culturalmente nossa região, contribuindo pra formação da nossa gente pé vermelho. Olá, eu sou o Caíque Agostini, presidente da Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Paraná. Olá, sou Michel Felipe Soares e estou como presidente da CIN. Olá, pessoal, sou Albert Dias. Sou Flávio Lara Rezende, presidente da BERT. Assista nas nossas redes sociais e YouTube os depoimentos desses líderes do Paraná sobre os nossos quarenta anos. Parabéns Maringá FM, Rádio quatro ponto zero.